A Palavra de Deus para hoje Segundo o trecho do Evangelho de hoje, uma grande multidão reuniu-se em torno de Jesus. Então ele começou a dizer, esta geração é uma geração má. Ela busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado a não ser o sinal de Jonas. Com efeito, assim como Jonas foi um sinal para os Ninivitas, assim também será o filho do homem para esta geração. No dia do julgamento, a Rainha do Sul se levantará juntamente com os homens desta geração e os condenará, porque ela veio de uma terra distante para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. No dia do julgamento, os Ninivitas se levantarão juntamente com esta geração e a condenarão, porque eles se converteram quando ouviram a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. As palavras de Jesus são uma crítica clara aos seus contemporâneos, porque eram ávidos por sinais extraordinários de Deus e não viam em Jesus o grande sinal ordinário. Chama-os de uma geração má. Até as gerações do tempo do rei Salomão e do profeta Jonas eram melhores, pois reconheceram neles um sinal. E Jesus é maior do que Salomão e Jonas. Será que a nossa geração de hoje sabe reconhecer em Jesus o grande sinal ordinário de Deus? Ou também quer apenas sinais extraordinários? Com a bênção do Deus misericordioso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Amém.